Serviço, ocupação, emprego, vaga, atividade, trabalho que dá. Todo dia envelhecemos os nossos sonhos comendo pão da mesma padaria, bebendo o mesmo café da xícara. Todo dia nos arrumamos no corpo cansado, ouvindo velhas novidades. Todo dia reza, a moral impoluta. Todo dia relógio de ponto, sirene. Nessa morte lenta e silenciosa, há quem, classificado as novas propostas, busque novos classificados para o dia do trabalhador. Moça Poliglota, embotada de cansaços, busca tradutor para intermediar seus monólogos. Com larga experiência em Chico Buarque, procura vaga em construção. Fazendeiro, colecionador de cálices, procura veterinário. Suas porcas, de muito gorda, já não andam. Corretor, leitor de Carolina de Jesus, vende apartamento com quarto de despejo. Coate do amor, entendido em Dias Gomes, orienta a busca do bem-amado. Babá, carregada de proderbios, recepciona chulo de leites derramados. Florista, aficionado por Zé Ramalho, cuida sem maiores pretensões de violetas velhas sem colibris. Professor de História, seguidor de engenheiros do Avarê, ministra aulas particulares de alunos que, com a cara limpa e roupa suja, permanecem em espera que o tempo mude. Universitário do curso de Física, alguém dessa legião urbana busca emprego de plantonista na intenção de explicar para os alunos que, movidos pela massa e energia, temos nosso próprio tempo. E para não dizer que não falei das flores, auxiliar de jardinagem. Admirador de cartola, procura vaga em jardim com rosas que exalam perfume roubado de apaixonadas. O hospital contrata o torrino-laringologista de conhecimento tônico para ouvidos e atos. Psiquiatra, fã de Newton Nascimento, numa travessia das consultas, disponibiliza tratamento para caminhos feitos de pedra e sonhos feitos de brisa. Sociólogo, colecionador de ideologias, simpatizante de Cazuza, reinaugura movimentos de rotação, cansado de ver o futuro repetir o passado. Operador de trânsito, especialista em Elis e Regina, busca a função em vias cujos sinais permanecem fechados para muitos de nós, jovens. Família busca psicólogo, conhecedor da música Eduardo e Mônica para a filha que, com a boca de chiclete e menta, mas com incertezas, por desconhecer se existem razões das coisas feitas pelo coração. Eu, admirador de Drummond, ainda busco no criador o porquê de a vida ser um claro enigma. Obrigado. 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 Obrigado.